Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deixa eu esperar a turma sentar aí e a gente saber como é que está chegando a nossa transmissão. Prazer enorme receber vocês essa noite aí, tá? Hoje a live vai encerrar rigorosamente às 21 horas, porque eu tenho outra a partir dessa, um canal que eu vou deixar o contato aqui para vocês, tá? Eu estou no canal aqui do Tiago Henrique, tá? E deixa eu só ver aqui se ele mandou... Pera aí. E eu vou promover aqui para vocês. Gente, olha só, deixa eu falar umas coisas importantes aqui para vocês, tá? Eu acho, pelo que a gente está observando, dado alguns andamentos aí da conjuntura internacional, a questão nacional, a questão da soberania brasileira, ela vai ganhar uma força enorme nos próximos meses e anos. Ela vai ganhar muita força. Por que eu estou falando isso? É, o Rodrigo estava falando aqui a biografia do mal. Se você ler a do Stalin, também é um negócio de louco, gente. Uma coisa de maluco, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos caminhando para o mundo, a quantidade de dinheiro que está sendo despejada no Brasil para fragilizar a nossa soberania é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. São milhões e milhões de dólares que estão entrando no Brasil. na forma de ONGs, entidades indígenas, religiosas, tá? Bancos, interesses de mineradoras, etc. Vai ficar complicada essa questão, gente. Vai ficar complicada essa questão. Na minha opinião, vai ficar bastante complicada. Todo mundo com quem eu tenho conversado, as pessoas sérias, né? Elas estão achando o seguinte. que é inevitável que nos próximos anos e décadas nós vamos ter uma pendência internacional muito grande, uma disputa internacional muito grande por questões ligadas ao meio ambiente e recursos naturais, como foi a guerra ao terror. E eu acho que vai ser a última também. Eu acho que a quantidade de recursos envolvidos nessas questões vão ser tão altas que o pessoal vai acabar fracassando. Essa é a impressão que eu tenho. É, gente, tem essa história aí da Greta, né? Vidas indígenas importam, essas coisas todas aí. Mas o que acontece? Se você for olhar bem mesmo, o discurso de soberania, ele não tem pegada nos partidos brasileiros. Não tem pegada. Não tem pegada. Você não vê a preocupação do Brasil com soberania. Devia. A hora que vier vai ser um problema sério. A hora que bater mesmo. Uma juventude fragilizada. Essa é que é a verdade. Que não sabe o que quer. Pouca disposta a lutar. A hora que vier um problema. A sorte nossa é que a juventude do outro lado é igual, se não pior, né? Para a nossa sorte. É. Eu não ia nem dizer isso, né, Eduardo? Mas é a verdade, né? Principalmente partidos de direito. É difícil. A gente fica numa situação muito complicada, né? É, o Madeu. O Madeu tá falando aqui que a Greta não suporta 30 minutos de conversa séria sobre o meio ambiente. É verdade. Mas o dinheiro que tem por trás dela é amassalador, né, gente? Ele sabe que ela é uma pessoa manipulável, né? Ele sabe que ela é uma pessoa manipulável. Ó, o Kaique. Pormeto que vão entrar pra escola lavar. Seja um bom oficial. O Brasil precisa de bons oficiais. O Brasil precisa de gente que o ame, pessoal. O Brasil precisa de gente que o ame. Danilo, obrigado pelos perchats. Abração pra você aí. Obrigado aí. Pois é. Talibã, Irã, Rússia, Paquistão e China estão formando o bloco deles, né? Estão formando o bloco deles. Estão formando o bloco deles. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. É o bloco deles, gente. Eles não vão. Essa turma não vai regar. Os valores são outros. Você pega os valores dessa turma aí, são outros. É outro... A nossa... Nós estamos largando, né? É a história da Rússia da Rússia da Belarus. Eu vou ter que entender direito, gente. Eu vou ter que estudar essa questão direitinho. Mas o Putin tá jogando bastante. Qual é a preocupação estratégica central do Vladimir Putin? Qual é a estratégia central dele, na minha opinião? É formar um arco defensivo na Rússia, né? É formar um arco defensivo. A preocupação dele é essa. A preocupação dele é a mesma do Pedro, a mesma da Catarina, a mesma do Stalin. É formar um bolsão defensivo. Um... Como é que chamam? Uma série de estados tampãos. É um colchão que dê tempo da Rússia se defender. Essa é que é a preocupação do Putin. Ô, 22 anos na Marinha, você é uma criança, Marcelo. Pode ir, sim. Vai lá que você... Pode ir. Eu acho que a biografia do mal é uma vida desconhecida. Se não me engano, é essa. Olha, gente, o pessoal me pergunta do BRICS. O BRICS quer o Brasil. O Brasil é um parceiro extremamente estratégico, o BRICS. O BRICS é muito mais importante que a Índia para o BRICS, na minha opinião. Muito mais importante. Muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Que o Brasil é mais importante do que a Índia. Só que a gente não se dá conta disso. Vai ser muito difícil trazer o Brasil... Vai ser muito difícil o BRICS tirar do Brasil tudo o que o país pode dar. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Não, não tem. Sabe por quê, Carlos? Por que o Brasil não vai conseguir, na minha opinião? Porque você tem um pessoal que acha que quer um alinhamento automático. Você vê. Nós defendemos a questão de soberania no Brasil. Nós defendemos a questão de soberania. Ninguém fala disso. Não é um discurso. Não é um discurso político. Não é um discurso. É difícil, né, velho? Não é um discurso político. Não. É difícil, né? Não é um discurso. Não é um discurso. É difícil, né? O pessoal confunde nacionalismo. Nem sabe o que é, né, Amadeu? Nacionalismo é a força mais... Olha o Rogério aqui. Aproveitar que o Rogério está a bordo. Deixa eu mostrar um presente que eu ganhei do Rogério da Itabliã hoje. Tá? Uma caneca, tá? Que homenageia o pessoal do Artesac. Rogério, gostei muito da caneca. Tá? A almirante aqui adorou. Essa caneca é pintada por uma das tias do Rogério. Tá? 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 Um lugar de destaque, né? Um lugar de destaque aqui na nossa coleção. Tive uma reunião com o Rogério hoje, muito proveitosa. A gente conversou muito sobre o futuro do Brasil. Então, quero te agradecer e dizer o seguinte. A gente vai começar um ciclo de debates, em breve, sobre questões de soberania, geopolítica, né? A integração nacional e etc. E o outro presente que eu ganhei é esse livro aqui, Raposa, Serra do Sol, do ministro Aldo Rebelo, que é o ministro da Defesa e do Esporte. O Índio e a Questão Nacional. Eu lembro que o ministro Aldo Rebelo é uma das pessoas que mais briga por soberania no Brasil. E o discurso da soberania é forte com ele. Então, quero mandar um abraço, tanto pro Rogério, quanto pro ministro Aldo Rebelo aí, e dizer que nós, em breve, vamos iniciar um debate sobre soberania, Amazônia e outras grandes questões nacionais. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou dizer uma coisa. Exatamente. Nacionalismo tem nada a ver com direito e com esquerda. É projeto de nação. Eu convido, gente, todos, todas as facções políticas para debaterem a questão, as questões de soberania nacional aqui. Já chamei vários políticos aí, não vou citar nomes aí pra não criar uma situação constrangedora, mas não veio ninguém. Paciência. Quem cala, consente. Quem não quiser vir, não vem. Mas quem cala, consente. A porta tá aberta. Tá bom? Quem quiser vir. Hoje mesmo me mandaram um recado aí, tá? De uma questão da Credem. Falei, pô, então, vamos dar uma entrevista, né? Dar uma entrevista. Se tem um problema... O fórum adequado pra isso é aqui. Não, se o Brasil corre de ser julgado por outra potência, eu não vi. Eu não sei. O Érico, eu acho que o que vai acontecer é o seguinte. Nós estamos indo numa situação que, por exemplo, muita coisa que eu falei pra vocês há seis meses atrás, ela já se alterou. Por quê? Porque a gente tá vendo alguns posicionamentos da Europa e Estados Unidos se derretendo, gente. Se derretendo. Se derretendo. A sorte dos Estados Unidos é que eles marcaram um golaço agora na Guiné. Foi um golaço deles. Ou deles, da França. Não sei de quem foi, mas foi um golaço. Foi um golaço. Mas é uma situação complicada, gente. É uma situação complicada. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Cuidado com a nossa NKVD aqui. Que a Floresta dos Empalados aumenta. O pessoal quer dar opinião, dá. Mas cuidado que certos posicionamentos, vocês têm outros canais aí, aqui não cabem. Cuidado. Depois vai reclamar lá. Vai pedir, pelo amor de Deus. Ai, me tira da Florezinha pra lá. Agora quem foi pra lá não vota nunca mais, gente. Agora quem for. Comandante, eu já vi imprensa grande citar o nome do senhor. Devagarinho o senhor vai nos treinando. Fé no Brasil. Limar é mais uma imprensa decadente do que grande, viu, gente. Mais um grande abraço pra vocês. A gente vai fazer a nossa parte. Não esquenta a cabeça, não. A gente vai fazer a nossa parte. É bom que o pessoal compartilhe, né. Olha, gente. Na boa, Roberto, eu vou dizer. Eu acho inevitável o Brasil sair da esfera dos Estados Unidos. Eu acho inevitável. Mais cedo ou mais tarde ele vai sair. Por erros americanos. Os erros foram deles. Não acerto nós. Erros deles. O Brasil vai sair. Eu acho que é inevitável isso. Não, esse ano não vai mais ter indulto, não. Eu me arrependi, gente. Eu tirei o pessoal da floresta. Deu ruim. A gente não tira mais. Deixa o cara tomar. Foi porque foi. Porque tinha que ir. A nossa comissão de parlamento, ela é recordista em injustiças. Aqui é a seguinte. Na dúvida, Paulo Inocente. Não é em dúvida o pró-relo. Na dúvida, Paulo Inocente. Dane-se. Coronel Schwerdson, um grande abraço aí. A gente trabalha que nem a NKVD do Béria. Tinha cotas. Cotas, cotas. O Béria saia com cotas de prisões. A NKVD tinha cotas. Ela vai pra curso que agora você tem que fazer 700 prisões. E passava na rua, vi um cara, aprendia. Assim que funciona. Floresta de Empaladas é assim, gente. Esquenta a cabeça, não. Porque tem que ter disciplina. Exatamente. Ó o comandante Lisboa. Comandante Lisboa, um grande abraço. Flávio, um abração pra você também. Porque tem que ter gente, senão a gente não tem disciplina aqui. Fica aquela bagunça. Então aqui o cara já sabe. O convidado vem, é bem tratado, é recebido que nem o rei aqui. Porque é disciplinado. Se as escolas fossem assim, nós teríamos um povo maravilhoso. É, o Béria era terrível. Ele era georgiano também. Toda georgia é pobre. Antônio Soares, um grande abraço pra você, tá, camarada? Aí funciona. E vai bem. Você pode ver aqui, as lives correm bem. Você não é ofendido, não é sacaneado. Nada disso. Viu pelo Telegram, um grande abraço. É, tem essa daí. Não te falaram ainda. Mas funciona, gente. Porque, sabe o que acontece? É, a gente mantém educação, respeito. Os convidados vêm aqui, são bem trabalho, são bem tratados. Ô, Elimar, mas a maior parte do pessoal é dispensado por excesso de contingente. O Brasil mais libera do que faz servir. Fernando Neves, um abraço pro povo de Goiânia. É, o Rogério começou a descer o cajado. É, o Arte da Guerra fazendo escola. Mas eu acho, gente, que é um debate bacana, é um debate saudável. É o que não tem no Brasil, né? É o que não tem no Brasil. O que o pessoal faz é propagar raiva. Não tem conversa. Olha, a gente estuda os assuntos. Procuramos estudar os assuntos, trazer os assuntos preparados aqui pra vocês. Mas o pessoal vem aqui pra destilar a raiva, a gente tira mesmo. O pessoal vem e desce o cacete, acabou, tira. Ô, doutor Vitor Pascareta, tá por aqui, Vitor? Doutor Vitor, um grande abraço. Doutor Vitor, tenho más notícias. Eu não tenho notícias boas. Tenho más notícias. Um passarinho contou pra mim que tem gente do Itamaraty que é a favor do Brasil assinar o tratado de proibição de armas nucleares. Entendeu? Um passarinho contou pra mim que tem gente do Itamaraty que é a favor do Brasil assinar o tratado de proibição de armas nucleares. Assim fica difícil. É, mas para as análises do YouTube, é isso, né? A raiva... O pessoal não lê também, né, Flávio? Estudar, ler, que é bom, não faz, né? Não faz. Ô, Patrick, eu não sei. Eu preciso estudar a questão da África como um todo. Porque parece que a Rússia tá aumentando. É... É a presença militar na África, né? Eles vão entender, mais cedo ou mais tarde, que sem uma presença militar, sem um trabalho, um trabalho de guerra híbrida, você não protege seus interesses, pessoal. Esse golpe da Nigéria foi um golaço americano. Ou francês, sei lá, né? A gente nunca vai saber quem tá por trás, né? Não. Fábio, não é só a África, não. É o Brasil também. É o Brasil também. É, a China vai ter que entrar na roda de golpes e contragolpes. Mas eles têm um mestre disso aí, né, gente? Eles têm um mestre que é a Rússia, né? Porque a história toda de guerra híbrida, o russo é mestre nisso, né? O russo é mestre. A gente sabe jogar bem, hein? É, na guerra de 50 e 53, o chinês, ele deu... É engraçado, é essa... 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 Intervenção chinesa aí, agora que tá se estudando mais, né? Antes falava em meio milhão de soldados chinesas, hoje eles falam em 200 mil. Mas eles mandaram bons generais pra cá, pra lá. Dozamari, obrigado pelo super-sticker. Tá um grande beijo aí. É, Manoel, a China foi apresentada a guerra híbrida. Nadia Roque, obrigado pelo super-sticker. Olha, gente. Eu acho que eles vão ter que aumentar as bases na África. Eu acho. É, a África é isso aí, né? Olha o que o Marcos tá falando. Sou brasileiro, tentei trabalhar na Guiné com ouro, óbvio, fui enganado e roubado. Tive a oportunidade de ver aviões americanos em Conacri, levantar voo de cargas que sequer podiam ser vistoriadas por militares locais. É o que a África é o... É o que eles querem fazer no Brasil, né, gente? A África é o que gostariam de fazer no Brasil. A África é o que gostariam de fazer no Brasil. Complicado, né? Ó, Marguilson, eu não duvido do que você tá falando, não, que o Bolsonaro é preocupado com soberania. Eu concordo com você. Então é bom ele dar uma olhadinha no que tá acontecendo em Tamaraty, tá? Se ele tá preocupado com soberania, eu sugiro que o presidente Bolsonaro olhe com uma... com uma lupa... que tá maratida, ó. Bom. Olha, o Ricardo tá falando o seguinte, a conscientização e soberania deve ser pesado nesse canal. E é mesmo. Chama quem se sentir disposto a discutir e quem dispensar o seu convite ao canal nos avise. Se eu for falar quem eu já convidei, quem não veio, você muda todo o teu voto pra 2022. Eu não vou citar nomes. Eu não vou citar nomes. Mas eles não querem discutir. Porque aqui o pessoal vai ser obrigado a explicar determinadas posturas, né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E aí fica difícil, né? Melhor versão pra arte da guerra, na minha opinião, é a do general Alberto Mendes Cardoso. Tem na Biblia X. Tem na Biblia X. Tem na Biblia X. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que é complicado. Muito complicado. Nós estamos falando dos destinos de 220 milhões de brasileiros. Não dá pra errar. Não dá pra errar. É isso que nós estamos falando. 220 milhões de brasileiros. Pessoal, na minha carreira, uma boa parte da minha carreira, eu trabalhei com aviação. Aviação na varinha. Isso é uma coisa que eu aprendi é ser responsável. Eu me sentia responsável por cada um dos esquadrões que estavam pendurados no meu departamento. Cada vez que a gente homologava o material de navegação, o armamento, o que quer que fosse, que as responsabilidades são vidas em juros. Então, as lideranças do Brasil, sejam elas de esquerda ou de direita, pra mim é... Eu assessoro lideranças aqui. Pra mim é matiz do cara não tem muito interesse, não. Esse é problema dele. Dele e do eleitor dele. Mas a principal coisa é a responsabilidade. Eu sempre falo isso. Responsabilidade e compromisso que é no Brasil. Pra quem quer saber, a melhor versão que eu vi até hoje é esse aqui. O tenente... Então, tenente-coronel Alberto Mendes Cardoso. Hoje, general de exército Alberto Mendes Cardoso tá na reserva. Um dos sonhos de consumo nosso pra entrevista. Gostaria muito de entrevistá-lo um dia. Se alguém conhecê-lo, puder convidá-lo, ficarei muito honrado. Mas foi a melhor versão que eu vi da arte da guerra. Ele escreveu como tenente-coronel. Eu falo sempre que os tenentes-coronéis são perigosíssimos. Grande abraço pro general Cardoso se ele estiver nos assistindo. Tchau. 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 Estamos precisando de um tenente coronel Porreto, é verdade É verdade É, comandante Lisboa Essa versão do Arte da Guerra Gente, Arte da Guerra As pessoas pensam que é um livro sobre a guerra Não é É um livro sobre a natureza humana Sobre as decisões Você usa a Arte da Guerra para tudo na sua vida Para tudo Para tudo na sua vida É, os políticos brasileiros estão nem aí para isso Vamos dar o like, pessoal, para ajudar o canal Vamos dar o like, compartilhar Dá o like, deixa um comentário aqui Porque ajuda o canal Dá aquele like Deixa um comentário e manda para alguém Manda para alguém que você conhece Bota nos seus grupos de WhatsApp Bota no Facebook Bota no Telegram Tá? No LinkedIn Todas as redes sociais Ajuda o canal a crescer, gente Porque não é só um canal É uma rede que trabalha integrada É uma rede que trabalha eu também acho que a guerra híbrida está dando certo no Brasil desde 2013. Desde 2013. Eu tenho que estudar o caso da Belaro, gente, mas talvez o Putin tenha pensado numa solução que é boa pra todo mundo, né? É boa pra ele e... e é boa pro... pro... pro Putin também, né? E é boa pro Lukashenko também, né? Vamos achar o mapa aqui da coisa lá e a gente vê da Belaro, você quer ver, ó? Vou mostrar o mapa da Rússia aqui pra vocês. Vamos olhar aqui, gente. Ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? A Belaros, tá aqui, o Belorússia, é um colchão pra Rússia, gente. É um colchão, é um tampão. Pra ele é jogo. Pro Putin é o melhor negócio do mundo. É um estado pobre, é um país pobre, né? Pobre que eu digo o seguinte, é... não tem grandes recursos, embora tem, parece que tem um nível de vida bom lá. Mas é um tampão estratégico pro Putin. Se vocês não sabem, uma das antenas de comunicação de submarinos da Rússia fica na Belaros. Eles têm uma antena de comunicações, acho que é em VLF, o comandante Lisboa tá aqui, ele deve saber como é que isso funciona. Comunicação terra com submarino é complicada pra caramba. Se esse comandante Lisboa tá por aqui, pode nos orientar a respeito. Mas eles têm, o Russo tem uma antena de comunicações na Belaros. É, Lamora, obrigado. Eu fico feliz que você tenha gostado. A gente tenta explicar as coisas da maneira mais fácil possível pra vocês, gente. Gente, o Putin não ia fazer o serviço à toa. Se ele trouxer a Belaros pra esfera dele é porque ele sabe que vai facilitar. É, o Fábio tá falando que a Belaros é esse tiro portugão. É pobre, mas o povo... É, exatamente. Mas eles querem derrubar. Olha aqui, ó, o comandante Lisboa tá falando comunicações com submarinos são realizadas ao mínimo possível. Parece, parece, comandante, que a Rússia... Eu sei que ela tem uma antena de comunicações lá, uma base de comunicações com submarinos na Belaros. Deve ser uma antena de LF lá. Eu não sei como é que é direitinho isso daí. Mas eles têm uma base de comunicações ali na Belaros. É a Estratégia. E outras instalações que eles fizeram ali também. Outras instalações militares aí. Sandra, seja bem-vinda ao Clube de Canais. Me manda e-mail depois pra eu te cadastrar. Arsenal de espião. Se você perguntar, se você fizer uma pesquisa na internet da relação, a relação de opositores russos que morreram, isso desde a época dos Kizárez, é tradição no país. É tradição no país mandar matar. Isso aí, velho. Ó, o comandante Lisboa tá falando que os grandes usam VLF. Very low frequency. Muito. Os grandes submarinos. Ivan, mas é o problema de sempre. Você pergunta por que o Lukashenko tá vendendo. A Europa sanciona o Lukashenko. Ele faz o quê? Ele vai pra Rússia. Os Estados Unidos e a Europa, eles se acham, gente, melhores. Eles não conseguem entender isso aí. Muitos brasileiros também não entendem. Paciência. Eu cansei de explicar. Hoje eu só prego pra convertir. Só porque não adianta falar pra quem não conhece, Ivan. Pra quem não quer entender isso aí. Mas eu vou te dizer o que acontece. A Europa sanciona Belarus. Ela corre pra Rússia. A Europa queria derrubar o Assad. Ele correu pra Rússia. A Europa quer ferrar a Rússia. Ela corre pra China. É assim que o mundo funciona. Não funciona mais sanções hoje em dia, pessoal. Mas, mano, obrigado pelo superchat. Então, um grande abraço. Obrigado aí pelo apoio. Entendeu? O nego não entende as coisas. Eles acham isso. Que eles estão ainda nos anos 90. Que eles mandam. Ele não manda mais, cara. Você vai... Ah, eu vou sancionar. Tá bom, cara. Tá bom. Sanciona. Bacana. O mundo multipolar é isso aí. É cheio de oportunidades. O mundo multipolar é isso. Entendeu isso, né? Hoje você faz sanções. O pessoal vai... Vai... Vai pro outro lado, né? Paciência. Continua errando. O que não podemos fazer? Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Sabe? Você fala as coisas. Você explica como é que funciona. Gente esclarecida. Eu vejo pessoas esclarecidas. E a pessoa não entende. Olha o cabaia aí. Grande cabaia. Cabaia, um forte abraço pra você. Tá, camarada? Grande abraço pra você. É, mas essa menina, ela é artificial. Essa grita é artificial, né? Já já ela vai ter uma vida complicada, gente. Já já acaba casando, tendo filha. Aí o casamento fracasso. E tem muita coisa pra rolar. Tem muito barco pra rolar. Muita água pra ela empurrar. Como a gente diz na marinha, tem muita água pra empurrar ainda, né? Vai acabar muita coisa, gente. Vai acabar muita coisa. Vem um mundo novo aí, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A antena de VLF fica na cidade de Vileika, construída em 64 pela União Soviética. Boa! Esse canal é foda. O pessoal estuda, não. É, mas senadores também têm dó, né, gente? É um pessoal desqualificado, né? Vocês têm que ficar de olho nas pessoas e execrar os caras, bichão. Ir na rede social do cara e pinica a vida dele. Pega o cara no aeroporto. Por que o senhor fez essa merda aí? Tem que chegar pra ele e falar. O senador, por que o senhor fez essa bobagem aí? O senhor tá louco? O senhor precisa de tratamento médico? É isso? Qual o seu problema? É isso que você tem que fazer. A gente vota num pessoal, a gente empodera umas pessoas. Não tem a mínima condição. A mínima condição. A mínima condição. O senador hoje já é uma... Tá virando, gente. O Congresso, ele tá virando uma coisa pejorativa. Antes, você falou, o fulano é senador. Hoje tá virando uma coisa pejorativa. Infelizmente, a gente tá caminhando pra virar uma coisa pejorativa. Eu tenho pena disso. Porque são pessoas que não se dão ao respeito. São pessoas que não buscam interesse público. Tá virando pejorativo. Daqui a pouco a pessoa vai ter vergonha de dizer que é senador. Nós estamos virando uma coisa pejorativa. É isso que tá acabando por acontecer. E aí E aí E aí E aí não sei, eu não acho que Israel vai eu acho que se o Irã fizer uma bomba gente, o pessoal vai ter que gulir, acabou eu acho que se o Irã fizer uma bomba, engoliu, acabou ó Caledro, um grande abraço aí Caledro Fica com Deus Obrigado Fabi, um grande abraço pra você aí É, se o Irã vai estuclearizar ou não ninguém sabe gente, é muito cedo pra dizer qualquer coisa a minha opinião é a seguinte se eles fizerem, que eu não sei se vão fazer, eu não vejo a vida dessa forma apocalíptica, eu acho que esses caras são muito práticos, né, esses caras de Irã são muito práticos, mas se eles fizerem, o mundo vai ter que aceitar eu acho isso, mas não sei, como é que vai ser isso aí ó, o JT, tudo que o o senhor falou sobre o Afeganistão o Pepe Escobar confirmou na live do Atuque, é o Leonardo Atuque, eles têm um canal análises deles são muito boas, eu gosto muito, eu assisto de vez em quando aquele canal gente, tem só umas análises boas não, o Délio Jardim de Matos eu era pequeno ainda era pequeno ó, o Cabaer tá falando o seguinte, né que se o Irã vai fazer ou não, não sei, mas eu não apostaria contra, aí o Cabaer estuda aquela situação, gente, o Alberto Cabaer do Velho Geral estuda aquela situação é uma incógnita, a gente não sabe, o que que acontece, o Cabaer, o Paulo Filho, eu, a Anitta Bliança, todo mundo que estuda esse cenário, a gente tem certeza do lado que a coisa vai, a gente não tem certeza disso, a gente olha os prognósticos, né, mas não sei se o Irã vai, se ele não vai terminar, eles têm condição de fazer, eles têm, eu não tenho a mínima dúvida que o Irã tem condições É, mas sabe por que que o Brasil é maturo na geopolítica? Eu vou explicar pra vocês o porquê. Você pega uma Europa da vida? Eu nunca morei na Europa, mas você tem seis meses aí pra fazer o que você tem que fazer, porque depois é frio e neve, camarada. Então o cara tem que ser mais prático, ele tem que ser mais predador, porque o clima é agreste. O Brasil não, é o ano inteiro, hoje é verão, cara, hoje é inverno, eu tô de camiseta com a janela aberta no sétimo andar em São Paulo. É complicado, né, a vida foi boa pro Brasil, gente, é que é a verdade, nós não passamos por grandes guerras, por grandes revoluções, nada disso, por fome, nada, o Brasil não conheceu, fome é vassalador, o Brasil não conheceu, gente. É, só Taiwan fabricar uma arma nuclear, é só fabricar, o problema todo é combinar com a China, antes ela vai deixar, né? Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, vocês têm que meter uma coisa na cabeça, que pouca gente, que pouca gente meteu até agora, os Estados Unidos nem reconhecem Taiwan, eles não reconhecem Taiwan, os Estados Unidos reconhecem a China, não reconhecem Taiwan, aí vocês tiram as conclusões de vocês, os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, aí vocês tiram a conclusão, cada um concluiu o que quiser, tá? Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan, se eles gostassem tanto de Taiwan, eles reconheciam o país, mas não reconhecem, pouca gente fala isso, mas é uma verdade, tá? Os países mais importantes do mundo a reconhecer Taiwan é Paraguai e Vaticano, tem mais, mas os mais importantes, Paraguai e Vaticano. Então, meu amigo, você tira as suas conclusões sobre o que vai acontecer com Taiwan, tira as suas conclusões. Exatamente, no tempo que a China não era nem sombra do que é hoje. A realidade da internacional, ela não é como a gente quer, pessoal, mas ela é cheia de meandro, cheia de minúcias aí, você vê, eu fiz um vídeo ontem explicando a situação do alumínio por causa do golpe da Guiné, muda tudo, não é que nem esses negócios que vocês vão em canal de molecada, que é tudo preto e branco, preto e branco, certo e errado, 0, 1, preto e branco, positivo e negativo, não é assim, cara, não tá desse jeito. É Taiwan tocar o... 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 Marcelo, você falou um negócio agora a China é um império eu estava conversando esses dias com uma liderança, o pessoal falou uma coisa com a grande verdade o partido comunista na cabeça do chinês é só mais uma dinastia e é verdade na cabeça deles é mais uma dinastia mais um é foda entender se não entender a cabeça desses caras é difícil a cabeça dele, o povo é outra gente, o chinês pra ele isso é mais uma dinastia que passa, o PCC é mais uma dinastia, isso é que é a verdade a Rússia sempre foi um império eles não mudam muda o nome muda o nome muda a dinastia mas o espírito, você não muda o espírito de um povo você não muda o espírito de um povo mas é mas eles não entendem, né Marcelo eles querem entender eles não querem entender você fala as coisas eu já desisti hoje eu estou numa que eu sou prego pra convertido não tem mais interesse em formar porque não forma, cara você vem aqui, vai se aborrecer com o cara ele vem, vai parar na floresta empalada é bobagem, perda de tempo comunismo e capitalismo são só bandeiras é verdade olha gente, eu penso assim eu eu coloco as coisas da seguinte forma, né a gente acha que essa coisa de esquerda e direita tem um lado certo e um lado errado porra nenhuma o mundo é dominado por interesses econômicos e eles pegam essas bandeiras só pra fazer a guerrinha deles o capital mesmo, gente ele não conhece fronteiras o grande capital ele não reconhece nem países o país é pra mim é pra você o grande capital não conhece país eles não ligam pra isso se precisar criar um país eles criam criaram o Pósforo criaram o Panamá criaram o Sudão do Sul eles criam um país a hora que precisar pô, tem que criar um país aqui vamos lá, vamos criar criei um país e acabou o que tá mudando o que mudou no jogo o que mudou no jogo ah, qualquer dia eu vou ganhar elogio da Greta por reflorestar o Brasil a gente precisa fazer uma uma um cartaz da Greta a floresta dos empalados está crescendo homenageando você é, o pessoal não entende isso como é que o jogo do capital internacional funciona o dia que precisar criar um país eles criam na boa tranquilo o dia que precisar criar um país eles criam com tranquilidade com tranquilidade precisou criar um país aqui na Amazônia vai lá e cria só que o que começou dar errado agora é que os outros países estão se aproveitando do precedente o Putin usou o precedente Kósovo pra anexar a Crimea pra criar um país ali na Crimea ele falou olha é o mesmo precedente do Kósovo é isso que é o jogo funciona só é o pessoal acredita nisso daí ah, o meu país chongas, cara o jogo do capital internacional é muito mais pesado que isso é é é não tem mocinho bandido só interesse é o squad é bem simples né essa é a questão central essa questão que você está colocando aqui é central é o quatro dias de trabalho de semana contra o 996 do chinês, né quem você acha que vai ganhar no final eu acho que não tem chance o quatro dias por semana contra o 996 eu acho que o chinês vai levar melhor mas tem gente que acha isso é aquele ditado, né o único lugar do mundo de sucesso bem antes do trabalho é o dicionário é na Rússia na China o jogo é outro, né Vitor o jogo é outro por que que esses países são demonizados porque esses grandes conglomerados perdem muito dinheiro lá, né eles perdem muito dinheiro por que que perdem dinheiro porque, por exemplo esses bancos tem grandes interesses na China numa canetada o governo chinês acaba com isso na democracia você não pode na democracia você não pode isso lá não o governo dá uma canetada e acabou eles são peda-vida por que que o Soros não gosta do Chico porque perdeu dinheiro e vai perder mais Lucas, se é a situação do Brasil segurar a Amazônia eu não sei só acho que esse mundo que a gente conhece ele tá derretendo se ele vai derreter completamente eu não sei honestamente eu não sei eu não sei mas eu acho que não 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 é difícil fazer um prognóstico porque tá derretendo o mundo que a gente conhece né é o Soros tem que odiar o Xi o Xi tomou uma grana preta dele várias vezes porque ele sabe que lá não tem pra quem reclamar Marildo você vai reclamar com o Supremo Tribunal Federal Chinês que é uma peça do partido é um apêndice do partido o Supremo não é negativo ele te cobra uma grana pra levar tua causa pro plenário lá e ainda te rejeita você vai reclamar pra quem numa ditadura daquela lá é a realidade é uma ditadura ninguém nega que a China é uma ditadura mas o Soros fica puto com isso que ele sempre perde lá você vai brigar com o gigante essa história de direita e esquerda é invenção mesmo pra manipular os países Juca Boris um grande abraço obrigado aí tá camarada fica com Deus aí sempre ajudando a gente obrigado Juca bom fim de semana pra você ó Zé essa questão da China é é engraçada esses dias eu ouvi o Aldo Rebelo falar uma coisa que é uma grande verdade é interessante que eu vou falar agora se você chamar a China de comunismo de capitalista né você vai tá louvando o sucesso do capitalismo porque deu certo deu certo o capitalismo lá ninguém tem dúvida ao passo que você não eu nego a China é um país comunista a China é um país comunista então você vai ter que dizer que o comunismo deu certo porque a China deu certo gente então o que quer que você tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala acabei de mandar um pra floresta empalado agora a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala porque é uma realidade né a ideia do Deng a ideia do Deng era socialismo com características chinesas é o nome pomposo que ele deu mas na prática é um capitalismo de Estado gente era socialismo com características chinesas na teoria na prática é um capitalismo de Estado é um capitalismo de Estado mas é difícil porque você tem que olhar o seguinte eu estava conversando ontem com um pastor até vou trazer ele aqui ele foi pregar na China interessantíssimo a história dele interessantíssimo e ele conta a história de um chinês que trabalhava num canteiro de obra o cara montou uma vendinha uma birrosca dessa que nem a gente vê aí na periferia uma birrosca e ele tinha um caixãozinho uma caixa de papelão essas caixas de papelão aí que você compra que vem televisão dentro sei lá ver o que quer que seja e ele botava o dinheiro ali meu amigo e ninguém roubava ninguém fazia nada quando a obra acabou ele tinha comprado uma loja você vai competir com esse povo de que jeito um cara que mora diz que uma boa parte dos comércios chineses o cara mora dentro da loja camarada não vai nem pra casa ele mora na loja difícil né Eduardo mas é que tá a gente não pode dizer o problema do mundo é que a gente quer um mundo igual pra todo mundo a gente quer o mesmo pra não a regra que vale aqui no Brasil vai valer não vale cara o povo não quer isso é a mesma coisa o pessoal que vem aqui falar que quer um Putin pro Brasil será que o povo quer isso não quer então cada povo tem que achar o seu jeito e se dá melhor eu acho que o Brasil precisa de reforma tem gente que acha que não precisa vai se dar bem quem se adapta da maneira como o país tá meu camarada é assim que a coisa funciona cada país funciona de um jeito você tem que arrumar um jeito que funcione melhor pra maior o maior número possível de pessoas tá quem tá contente com o Brasil do jeito que ele é boa sorte é um capitalismo diferente Álvaro mas a gente vai falar as coisas né você vai falar as coisas o cara acha que você tá fazendo proselitismo da China é difícil gente não vai não analisa o mundo na base da torcida tem muita gente torcendo pra China quebrar direito da pessoa mas se em base em bons dados se você quer torcer pra China quebrar ou se ela se dá bem esse é problema seu direito seu mas se em base em bons dados não se vai quebrar pra cara Ferrer grande abraço aí pra você tá camarada fica com Deus Luiz Borges eu não vou falar mais dessa história eu vou evitar sabe por quê vou explicar pra você porque eu acho que é um problema que ele tem que resolver com os eleitores eles tem que resolver isso daí não é meu eu não tô no governo eu não sou assessor do governo eu faço análises e sabe o pessoal só quer torcer então eu tô evitando porque não é bom pro canal sabe essas análises aí da conjuntura dele não tá sendo bom você fala uma coisa um não concorda outro também e não dá eu prefiro analisar o cenário internacional eu já eu tô tô tirando o pé desse negócio aí eu acho que cada um analisa vê o que que acha melhor cada um decide o que que é melhor pra sim em 2022 porque é é difícil a gente vai falar as coisas o pessoal quer brigar etc eu tô começando cansado da história na boa falando na boa contigo aí tá eu prefiro fazer as minhas análises a análise militar que é o que eu sei fazer é o meu forte mas é não dá né não dá não dá eu vou evitar eu vou evitar eu vou evitar isso daí sabe eu vou começar a evitar porque não 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 é produtivo pro canal a gente consegue não dá você vai falar as coisas o cara fica puto com você ele não tá pronto pra ouvir determinadas coisas né então eu vou continuar analisando o cenário internacional é melhor né o presidente tem os assessores dele seja feliz tomara que dê tudo certo né boa pessoa o Bolsonaro é boa pessoa excelente pessoa tomara que faça um bom governo aí ele se reeleja cuide da vida dele mas eu eu quero analisar outras coisas pessoal porque não adianta a gente falar isso aí é é é pregar no deserto é exatamente eu faço análise internacional e tem gente que aproveita tem gente que não é o problema Marco você tem que analisar a história a China tá ali há 5 mil anos né velho do bar da China eles tão lá há 5 mil anos você tem que olhar o conceito não adianta vocês analisarem a China pensando como ocidental pessoal muita gente não entende as análises aqui do arte da guerra porque eu entro na cabeça do chinês pra saber como é que ele tá pensando como entra a cabeça do iraniano eu tô encomendando mês que vem uma penca de livro eu vou mostrar pra vocês Irã Iêmen Síria China Coreia Índia todos esses países aí pra entender a cabeça deles gente eu também vou retrair também vou retrair eu vou encerrar porque eu tenho uma outra live agora vou ver se o pessoal me manda o link eu passo pra vocês Carlos você não precisa concordar com as minhas análises você precisa refletir sobre elas eu não quero que ninguém concorde não tô preocupado com isso caradinho educadamente esquenta a cabeça agora reflitam 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 no mínimo reflitam pensa um pouco esse cara não pode estar 100% errado né não pode estar 100% errado pessoal vou encerrar amanhã tem café com defesa essa noite meia noite de hoje são 20 anos do ataque às torres gêmeas esse hoje e amanhã eu vou focar nas torres gêmeas vou focar nisso daí no ataque de 11 de setembro então esse foi o nosso vídeo de hoje a gente tá voltando amanhã sempre com responsabilidade compromisso e fé no Brasil pessoal e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL